Eu não queria me separar do Marcelo. Ele não entende que eu preciso me preocupar com meu filho. Sabe, eu não queria, dona Filomena, que meu filho nascesse sem o pai. Ele disse que nada fará ele voltar pra cá. Mas o que eu posso fazer? Tanto homem no mundo, tanto homem tinha que ser justo. Um Marcelo, um pai do meu neto. Aliás, pra avó você deveria ter um pouco mais de juízo. Posso na cozinha falar com a diva? Fique à vontade. Ai, mãe solteira, minha filha. Aquele cachorro seduziu a minha filha e agora deixa a mina ir sozinha pra ter o filho. Não se preocupe, Carmela. O Marcelo vai acabar voltando. Ele tem muito a perder. Ah, diva, que saudade. Sabia que eu tô grávida? Agora eu tô cheia de desejos. Você sempre foi cheia de desejos, mesmo antes de engravidar. Ah, nada. Tem lagosta no frio? Salmão, caranguejo gigante do Alasca, truta de campos do Jordão. Ai, diva, por que você não faz pra mim aquele suflê de lagosta e crepe de marrom? Eu posso muito bem falar com a dona Filomena. Em vez da vitela que ela mandou fazer, eu faço lagosta com crepe marrom. Não, 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 não quero atrapalhar o andamento da casa. Eu acho que a titia, ela sabe o que faz. Já tava na hora de criar juízo, hein? Muito bem. Eu errei tanto, né? Ai, eu tenho rezado tanto, diva. Gracinha, de quantos meses você está? Um mês e meio, um mês e pouquinho. Você fez muito bem em vir pra cá. Eu preciso tomar muito cuidado. Ah, diva, eu acho que a vida inteira eu me preparei pra isso, pra ter um filho.